Não seria perfeito ter uma única fatura com todos os serviços de telecomunicações? Internet, televisão, telefone fixo e telemóvel? Simplificar é a palavra-chave. Vamos conhecer as duas soluções da NOS, vencedoras no Prémio 5 Estrelas. A excelência e a capacidade de inovação da oferta convergente da NOS foi reconhecida pelo mercado e pelos consumidores, o que atesta bem a qualidade dos nossos produtos e serviços. O pacote NOS 4 Lite foi um lançamento revolucionário que permitiu uma adesão massiva dos consumidores portugueses a este produto que apresenta um preço mais atrativo do mercado. O pacote 5 foi um passo natural na estratégia do lançamento da convergência ao incorporar uma recente tendência do consumidor, o acesso à neta e mobilidade. Num pacote também inclui a banda larga móvel, tudo isto assente numa rede 4G bastante robusta. A NOS irá continuar a apostar na oferta convergente, apostando em soluções inovadoras e incorporando as melhores tendências do consumidor. E aí